Oi pessoal, bem-vindos de volta à minha cozinha. E a gente tá entrando no clima do inverno, friozinho chegando. E a receita de hoje é perfeita pra essa época do ano e pra esse momento. A gente vai preparar uma vichissoise. É uma sopa clássica francesa de alho poró com batata. E ela serve tanto pro verão como pro inverno, porque você também pode servir ela fria, que fica deliciosa. Então bora lá começar a cozinhar e preparar a nossa sopa. Aqui a gente vai precisar só de uma panela e do liquidificador depois pra bater a sopa. Vamos aquecer aqui a manteiga. A gente vai refogar o alho poró e a batata nessa manteiga. Colocar um caldo de legumes ou caldo de galinha bem suave. E deixar cozinhar até a batata tá bem macia pra gente poder bater. A gente bate com um pouquinho de creme de leite e tá pronta a nossa sopa. Muito simples e muito gostosa. Então derreteu a manteiga, a gente vai refogar. Vai refogar. Vai refogar. Nossa gente, peraí. Calma só. A mão morre. Derreteu a manteiga, a gente vai refogar o alho poró. Deixa ele dar uma boa murchada. Eu gosto de usar o alho poró inteiro, tá gente? Tem gente que usa só o talo. Eu lavo ele e uso ele todinho. Deixa ele dar uma murchadinha. Aí a gente coloca a batata descascada e cortada em cubos. Cobre com o caldo. Vamos colocar um pouquinho de sal e pimenta e deixa fervendo aqui até a batata tá no ponto de poder bater no liquidificador. Uma pimentinha do reino e deixa aqui fervendo. Aproveita esse momento pra você arrumar a mesa, os convidados e espera. Depois de mais ou menos uns 15, 20 minutinhos, a nossa batata cozinhou. E pra você saber se ela tá em ponto, você vem com o garfo e fura. Se a batata estiver quebrando, ela tá no ponto, ó. Já quebrou. Já podemos desligar. Vamos bater no liquidificador. Ou se você tiver aqueles mixers também, pode usar o mixer aqui direto na panela. Como esse meu liquidificador é de vidro, eu posso jogar a sopa quente, tá? Às vezes os liquidificadores que são mais de plástico, é mais difícil. E aí vamos bater. Cuidado com a tampa quando tá batendo alguma coisa quente, porque ela pode pular, tá? Bateu bem. Volta pra panela. Coloca o creme de leite. E vamos aquecer de novo. O creme de leite vai dar uma textura muito mais cremosa e um sabor incrível pro seu prato, pra sua sopa. Ela basicamente tá pronta já, gente. Vamos experimentar pra ver como é que tá de tempero. Ai, gente, é uma delícia essa sopa. Muito gostosa, muito saborosa. O óleo poró é muito saboroso. A combinação dele com a batata fica perfeita. Com certeza vai aquecer o seu inverno. E ela tá pronta. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. E deixar o seu recado aí embaixo, sua dúvida, sugestão. Se vocês quiserem saber, outras curiosidades. Enfim, fiquem à vontade. Tchau, gente. Até a próxima, que eu vou me deliciar com essa sopa agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau